Cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar Mas o meu galho é na Bahia O seu é em outro lugar Cada macaco no seu galho Eu não me canso de falar O meu time é Bahia Simão! 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 Vamo lá! Xochua Cada macaco no seu galho Xochua Eu não me canso de falar Xochua Joga essa mãozinha pra cima Xochua Eu é em outro lugar Xochua Cada macaco no seu galho Xochua Eu não me canso de falar Xochua Mas o meu galho é na Bahia Xochua O seu é em outro lugar Não se aborreça, moço Dá cabeça grande Você vem não sei de onde Fica aqui, não vai pra lá Esse negócio da mãe Preta, seleteira Já esse soma madeira Vamo lá em outro lugar Não se aborreça, moço Dá cabeça grande Você vem não sei de onde Fica aqui, não vai pra lá Esse negócio da mãe Agora eu quero a galera cantando Jogando essa mãozinha Xochua Cada macaco no seu galho Xochua Eu não me canso de falar Xochua O meu galho é na Bahia Xochua Isso aí Vamo lá, joga aí, joia Xochua Cada macaco no seu galho Xochua Eu não me canso de falar Xochua O meu galho é na Bahia Xochua Isso aí Outro lugar Não se aborreça, moço Dá cabeça grande Você vem não sei de onde Fica aqui, não vai pra lá Esse negócio da mãe Preta, seleteira Já esse soma madeira Vamo lá em outro lugar Não se aborreça, moço Dá cabeça grande Você vem não sei de onde Fica aqui, não vai pra lá Esse negócio da mãe Preta, seleteira Agora eu quero a minha família Jogando a mãozinha Que cansa aí, vai Xochua Cada macaco no seu galho Xochua Eu não me canso de falar Xochua O meu galho é na Bahia Xochua Vambora, vambora, vambora Xochua Cada macaco no seu galho Xochua Eu não me canso de falar Xochua Me chama o gangue do samba Xochua A galera cantando, quero ouvir! Xochua Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão Agora canta aí, quero ouvir! Xochua Cada macaco no seu galho Xochua Eu não me canso de falar Xochua O meu galho é na Bahia Vambora, vambora, vambora O céu é... Quero ouvir, quero ouvir! Vambora, vambora Eu não me canso de falar Xochua Jogada na macaco no seu galho Xochua O meu galho é na Bahia Xochua Show Vambora,rebota João Jogada na macaco no seu galho Xochua Eu não me canso de falar Xochua O lugar é na Bahia do Xochua E você olha o quebra-me, sombra Simbora, sombra, quebra Viva, simbora, sombra, quebra, simbora Olha o quebra-me Simbora, sombra, quebra, simbora Simbora, sombra, quebra, simbora